Olá, um bom dia com Jesus, nós estamos de volta nessa quarta-feira, nós já estamos no meio da semana, e graças a Deus estamos aqui, você está aí do outro lado, para ouvir essa palavra que vem dessa fonte da palavra da Bíblia Sagrada, e essa água é a água da vida que te alimenta espiritualmente, sacia a tua sede, se você tem sede dentro do seu coração e não sabe como saciar, às vezes você vai buscar saciar essa sede no pecado, nas coisas que há aí no mundo, e você pode observar que cada dia mais essa sede tem aumentado, e você precisa encontrar essa satisfação dentro de você, e eu garanto para você, como Jesus disse para aquela mulher que ela tinha seis maridos, já tinha passado por seis casamentos, ela estava buscando uma satisfação que ela não encontrava, e Jesus disse para ela assim, e o dia que você tomar desta água nunca mais terá sede, e isso eu digo para você em nome do Senhor Jesus Cristo, por isso você deve tomar desta água, desta palavra, e você vai ser ajudado grandemente, abundantemente por Deus. Nós estamos falando sobre profetas, e nós estamos falando sobre fundamento, esse fundamento fala da fé do cristianismo, veja, você vai fazer qualquer obra, qualquer edifício, você precisa ter um alicerce, um fundamento, por isso Paulo diz na sua carta aos Efésios capítulo 2, no verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nesse fundamento do cristianismo, do qual o apóstolo São Paulo pregou, o apóstolo São Paulo foi o maior evangelista que levou o evangelho, o maior missionário que levou o evangelho do Senhor Jesus Cristo por muitas nações. Então, o apóstolo São Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, que teve aquele encontro com Deus no caminho de Damasco, quando ali ele estava perseguindo os cristãos, e logo Deus o derrubou do seu cavalo, porque Paulo era cheio de si, ele achava, ele pensava que estava fazendo um serviço para Deus, quando ele estava perseguindo o povo de Deus, porque ele estava fazendo um serviço para o sistema religioso. Ele foi treinado por Gamaliel, ele era um homem instruído no judaísmo, mas ele não aceitava o cristianismo. E Deus teve um encontro com ele, cara a cara, aquela coluna de fogo apareceu para ele, e Jesus disse para ele, Saulo, por que tu me persegues? Veja, Saulo significa um perseguidor, mas Paulo é um perseguido. Aí Paulo deixa de ser um perseguidor, para ser um perseguido pela verdade, pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz aqui na sua carta aos Efésios, capítulo 2, no verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E você vê lá no livro de Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, lá no Pentecoste, nós vemos lá no capítulo 15 do livro de Atos, verso 32, veja aqui o que a palavra diz, depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Veja, Deus tem os seus profetas também no Novo Testamento. Não cerrou-se, não terminou o ministério profético no Novo Testamento. Pelo contrário, ele continua vivo nos nossos dias. Por isso você deve crer no mensageiro de Deus. Deus também tem nos enviado nesses dias um profeta, conforme ele nos prometeu, em Malaquias capítulo 4, verso 5, São Mateus 17, verso 10 e 11, e Apocalipse 10, verso 7. Você vê lá, lê lá, comprove isso com a escritura. Creia na palavra de um verdadeiro profeta, porque ele vem trazendo com suas mãos a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, conforme Amós, o profeta do Velho Testamento diz, Certamente o Senhor Deus Jeová não fará coisa alguma sem primeiro ter revelado os seus segredos aos seus servos profetas. Queira você saber qual é o segredo de Deus para esta hora que vivemos, porque o mundo jaz no maligno. Deus virá buscar um povo que está preparado para a sua vinda. E os elementos ardendo se disparão. A terra será incendiada com fogo, para consumir todo o pecado e toda a impiedade. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê fé para crer nessa palavra que sacie a sua sede, porque ela é a água da vida. Deus te abençoe, Deus te dê um bom dia com Jesus.